Aí embaixo, turma, tem um link para você clicar e adquirir o meu curso. Vou mostrar para vocês vários métodos que eu usei para ganhar dinheiro com a minha criação. Mais de 5 dígitos por mês. Adquira esse curso porque vai ajudar vocês demais. Continue com o vídeo. A Orpington é uma raça de galinha nomeada em referência a Orpington, Inglaterra, que ficou muito famosa por conta dessa raça. Ela é pertencente à classe de frangos ingleses que foi criada para produzir carne de excelente qualidade. E seu grande tamanho e aparência macia junto com suas cores ricas e contornos suaves torna-a muito atraente e, como tal, a sua popularidade tem crescido como uma ave de exposição ao invés de uma ave para corte. Foi criada em meados de 1880 para ser uma galinha para carne e também produção de ovos. Produz cerca de 160 ovos por ano. A Orpington existe nas variedades preta, branca, amarela e azul. Apresentam crista serra, pele branca e ovos da casca marrom. Música 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 Legenda Adriana Zanotto